Então, vamos para a segunda parte da aula de Stocking, tudo o que você queria saber e não tinha coragem de perguntar sobre Stocking. Eu sou Franklin Lobato, sou mestre em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidade de Coimbra, doutor em Governança Global e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca. E estou aqui com esse prazer imensurável de estar com vocês nessa jornada do crime de Stocking. Na primeira parte da aula, nós falamos de algumas situações que são típicas do crime de Stocking. Eu falei do tipo penal de Stocking, falei da classificação do crime de Stocking, as situações do Stocking. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre os meios. Na primeira aula, eu disse que esse Stocking, ele podia ser praticado, ou a perseguição do homem em relação à mulher, quando ele vai na casa da mulher, ele não aceita o fim, ele vai para o trabalho. Essa perseguição, essa ameaça, essa atitude do homem de impedir a mulher de livre agir, ele pode ser feito com qualquer meio. O delito em questão pode ser cometido por qualquer meio, ou seja, o sujeito ativo pode cometer o crime utilizando-se do meio físico, ele vai na casa da mãe, vai no trabalho dela, ou virtual. Usa o Facebook, usa o Instagram, usa o WhatsApp e ainda mexe, claro, os dois tipos. Quando a conduta, essa conduta, ela trata-se de delito comissivo, porque ele exige uma ação e sempre haverá um movimento positivo do agressor, mesmo que não revele sua identidade, que aí eu tenho aquelas situações do homem que manda mensagem para a mulher por aplicativo sem criar um perfil falso para mandar mensagem para ela. Então, mesmo que se não revele a identidade, ele é praticado, os atos praticando direto ou indiretamente, a fim de chamar a atenção da vítima, eu vou ter o crime de stalking. E, como nós vimos na aula passada, e nessa segunda parte, eu queria reforçar o que caracteriza o stalking. Ameaça à integridade física ou psicológica da vítima. Doutor, mas qual a diferença entre o crime de ameaça e o crime de stalking? É porque a ameaça no stalking, ela é reiterada. Se eu tenho uma ameaça à integridade física ou psicológica reiterada, eu tenho, portanto, um crime de stalking. 3. Restrição da capacidade de locomoção. É aquele indivíduo que não deixa a vítima. Você não vai sair com essa saia aqui, você não vai sair com essa camisa, você não vai poder usar esse batom, você não vai poder ir para casa da sua mãe, você não pode ter contato com seus colegas de trabalho, de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, trata-se de um delito comum, porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Doutor Franklin pode ter o delito de stalking praticado na mulher contra o homem? Pode. A mulher não se conformou com o fim do relacionamento, ela está perseguindo o homem pelas redes sociais, vai no trabalho do homem, perturba o homem? Pode. Mas, nesse caso, nós não teremos a aplicação da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela só se aplica a agressões de homens contra mulheres. Em situação de relação de afeto, situação de convivência familiar, como vocês sabem. Então, se a mulher perseguir o homem, posso ter o stalking, mas ela não entra na Lei Maria da Penha. Além disso, pode ser classificado como um delito unissubjetivo ou de concurso eventual. E quanto à competência, muita gente pergunta. Mas, doutor Franklin, vai tramitar pela vara aí de Oriximinar? Uma vez que a pena máxima não ultrapassa dois anos de detenção, a ação penal estará sujeita ao Juizado Especial Criminal. Então, se tiver o Juizado Especial aí em Oriximinar, vai tramitar pelo Juizado Especial todo e qualquer crime de stalking, salvo o que ocorrer na Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, como eu disse no início da aula, nós não aplicamos o Juizado Especial. Então, todo e qualquer stalking vai ser sujeito ao Juizado Especiais, ocorrendo mediante procedimento sumaríssimo da Lei 9.099, que foi aquele que eu expliquei, que faz o TCO, Termo Circunstanciado em Ocorrência, que é o inquérito resumido, leva para a primeira audiência de composição civil, depois eu tenho a possibilidade da transação penal e depois, se não houver composição civil e transação penal, que o Ministério Público oferece a denúncia. Se for um caso de violência doméstica de um namorado perseguindo a namorada, de um ex-marido perseguindo a sua mulher, não vamos ter aí aplicação da Lei Maria da Penha. E, portanto, não se aplica a Lei do Juizado Especial. Porém, caso o delito seja praticado contra criança ou adolescente, idoso ou mulher, por razão da condição de sexo feminino, ou mediante concurso de agentes, que nós vimos que o concurso de agentes no estoque aumenta a pena de duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, o rito será o sumário, com base no artigo 394.2 do Código Processo Penal. Ou seja, se eu tiver um estoque qualificado pelo crime ter sido praticado contra idoso, mulher, mediante concurso de agentes ou emprego de arma, nós teremos aí o rito sumário, portanto, não se aplica aos princípios do Juizado Especial. Bom, outra pergunta que me fazem, doutor Franklin, cabe acordo de não persecução penal no estoque? Bom, nas hipóteses de causa de aumento, discute-se o cabimento do acordo de não persecução penal, entendendo ser cabível somente nos casos de perseguição que ocorram sem violência ou grave ameaça. Porque, como vocês sabem, o acordo de não persecução penal, ele não é cabível nos casos de violência ou grave ameaça. Bom, também não cabe nos crimes de violência doméstica, marido contra mulher, filho contra mãe, ex-namorado contra namorada, porque, na violência doméstica não cabe o acordo de não persecução penal. Não aplicação da suspensão condicional do processo de transação penal. Vale ressaltar, em casos de violência doméstica, os trâmites processuais se operam pelos consecutários da lei 11.340.06, que é a lei Maria da Penha, a 11.340 é a lei Maria da Penha. E conforme a súmula 536 do STJ, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam em delitos no rito da Maria da Penha. Poderia dizer a suspensão do processo, a transação penal e o acordo de não persecução penal. Então, doutor Franklin, se for o caso de Maria da Penha, não se aplica a suspensão do processo. A ação penal, ela, pelo artigo 147-A, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. E, nesse caso, se a vítima disser que não quer proceder, eu não irei proceder, evidentemente. Mas, na maioria das vezes, os crimes de ação penal pública incondicionada terá que se proceder. Aqui, no Stocking, eu estou vendo que eu preciso da representação do ofendido, que, se ela não quiser, ela ainda tem esse direito, que decairá nesse direito, se não exercer dentro do prazo de seis meses, contado o dia em que vier saber quem é o autor do crime. Então, da data que ela sabe, o autor do crime, ela tem seis meses para proceder. Bom, queria agradecer, em nome do Ministério Público, em nome desse convite maravilhoso que foi feito, é sempre um prazer estar com as mulheres, nessa Semana da Mulher, espero que eu tenha sido útil, e me coloco à disposição agora, para a gente poder tirar as dúvidas. Ok? Vamos parar aqui a apresentação, para tirar dúvida. Alguma dúvida, alguma pergunta?